Fala aí pessoal aqui, quem fala é o Front Games e estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou estar aqui trazendo a gameplay de Warface Hoje eu estou trazendo a gameplay de Warface Tamo aí com o convidado no T-Speak Fala aí convidado, tem um convidado Tem um convidado aqui, joga aqui Quem é, quem é, se apresenta É, tá aí É um link, eu não sei quem é É esse, eu não sei, olha o bicho aqui Olha o bicho Eita porra, morreu Fala aí pessoal, tive que abaixar os gráficos do jogo Pois tava dando umas travadinhas Fala aí pessoal aqui, quem fala é o Front Games e estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou estar aqui trazendo a gameplay de Warface, gente Warface, mano, bota pra ver uma gameplay de Warface aí, mano Ó, nós ali pra cruzeiro do bagulho Nós chega aqui, nós já mata geral Bem, bem, bem Nós chega aqui, nós já mata geral Tá aí um cara rushando aqui, ó Morreu, morreu Eu avisei Tem outro aqui Tem outro por aqui Tem outro por aqui Tem aqui, chau, tá cara chau, hein pai Fih, morreu Tá cara chau Morri, 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 ah, ah Eu morri na... Não, 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 não O cara fez meio que emfeitos de um pouquinho aqui Ô, louco, o cara fez bem pouquinho Não, 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 não Qual é a chance que eu quero fazer 5 kills e hs ainda? Errei 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 aqui também Mas já dá uma volta aqui pra cá Hs novo Fá com kills Saber o cadeiro E 19 barra 9 Beleza Eita porra Em busca do multi Ó o multi Eita porra 4 kills Corre corre Eita quase que eu morro Boy não tem noção O bicho botou uma bomba aqui Eita porra Olha o cara aqui gente Nossa mano vocês é eliminação Vocês é eliminação no bagulho Tá morrendo Cadê o médico? Vem cá Felipe Eu tô ali Felipe eu tentei de vingar mas morreu Eu tava com um pouco de vida e ele me viu Bora Felipe Fala ai Oxi Olha Agora é muito emocionante Agora aqui é Aqui é rápido mesmo Aqui é rápido Nossa mano morri Nossa mano tamo 9 barra 4 mano tamo positivo Bora time Bora 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 Agora que nós temos a bagulha aqui Agora nós já vamos a grana ali ó Tchau essa grana ali ó Tchau 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 Falei mano Tá me tirando Tá doendo Tá doendo Tá doendo Não matei Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tô morrido Pelo amor de Deus Felipe Me ajuda mano tô morrendo ali Não pode perder não Não pode perder não Pronto Que por isso eu tô errando o cara Ai meu Deus do céu Tem uma granada que ganha nessa Eita Opa Poxi Eu pensava que eu tinha matado Poxi Tu não tem um barracador Não falo nada Eu pensava que eu tinha matado o outro Isso ai tem uma unidade O carinha do do time lá mano tá com o frag Nossa monstro O que é isso é tudo Se fosse a mulher eu casava com o meu Bora Bora que agora nós Nós quer matar Nós quer em busca do Felipe eu tô em busca do kill descendente É ele que nós quer É ele que nós quer Nós vai em busca agora do kill descendente Morreu Que é um kill composto por 4 mortes Cadê o kill? Ah tô vivo aqui agora Tô vivo Tô vivo Tem um cara rushando aqui Matei Aqui agora Nossa mano eu vou incorporar o zigueira aqui agora Não ia poder concorrer essa aqui não A granada ali ó Agora passou uma ameaça que eu fingi que eu não vi Pronto Hehehe 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 Ai meu deus Ah não dá não Bora lá bora lá bora lá bora lá A granada ali Vou marcar os kicks agora no bagulho Pera ai que eu vou me arrumar Pode ir Pode ir Pode ir Fazer Sai, sai, sai Por isso que eu vou buscar de ti Mano Ai cara aqui Aman cara aqui Fica Não é que não Mete nada ali Para aqui ó Olha pra ele Nossa mano Ah Eu dei ai peux Eu dei ai Me desenrolar mais pra nós Não Tem como Tem como não Jogo lixo mano Ei tem que ver lixo mas O jogador não Tem uma carinha aqui Tem uma carinha aqui ae ae vem a cara vem a cara que não vai ficar tem outra aqui tem outra aqui ta morto ta morto quase recarreguei aqui pra matar o cara nem aqui em cima ta morto o cara ta morto o cara ta morto o cara a sensibilidade ai meu deus nossa amor de deus morreu olha só esses vinhos 44 isso aqui é habilidade o cara ta carregando 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 o cara aqui em baixo cadê essa porra vai agitar o nosso pé daqui que é devido o cara aqui em cima eita o cara tem que dar um burro imenso bora bora nossa vou pegar o time coste ali no bagulho ae 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 Pronto, esse aí pessoal acabou de começar o gameplay, se você gostou deixa o seu like e compartilha pra gente poder continuar, e é isso aí, fui!